Boa tarde pessoal, nós aqui do TV Galáctica vamos começar um movimento de todos os dias às 18 horas fazer oração, meditação, decretos, qualquer um com a sua crença. O momento que a gente está passando não é momento de julgamento, de falar a minha religião é melhor que a sua, a minha crença, é momento de união, porque nós todos somos filhos do mesmo Criador e quem faz a separação das crenças são a gente aqui na Terra. Então eu vou pedir para todos vocês que quiserem participar das orações todos os dias às 18 horas, eu vou pedir para que você com a sua religião, com a sua crença, com a sua fé, com a sua alma, com o seu coração, grave um videozinho com a sua oração, meditação, o que for, que a gente vai colocar todo dia às 18 horas e todo mundo participando em pró o planeta Terra, para que a gente consiga trazer mais harmonia, paz, amor e principalmente fé. Lembrando que nós temos um Pai Criador e Ele quer somente o nosso bem e a responsabilidade para que isso aconteça é de cada um de nós. Então nesse momento planetário nós precisamos nos unir em consciência e limpar a frequência que está no planeta e a gente consegue erradicar qualquer vírus e bactérias. Nós precisamos de todo mundo junto, assim a gente consegue vencer e desestruturar qualquer matéria. Os maias antigamente já falavam disso, há mais de 3 mil anos atrás. Eles conseguiam juntar várias consciências em um projeto de oração e eles conseguiam desfazer as agrégoras negativas. Então hoje eu e o Dorinho nós vamos começar a oração, depois a gente pede para vocês mandarem os vídeos no e-mail do TV Galáctica. É muito fácil, é só mandar pelo e-transfer e vamos todos participar, tá bom? Então, Dorinho? Boa tarde, pessoal. Vamos começar a oração? Então vamos fazer a oração que Deus nos ensinou, né? Vamos nos unir agora, não importa a sua religião, não importa as suas crenças, não importa a sua etnia. Vamos simplesmente, quem não aprendeu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E livrai-nos do todo o mal, é assim? Mas livrai-nos do todo o mal. Amém. Que assim seja, está feito. Vamos fazer a Ave Maria agora? Essas 18 horas é a hora da Ave Maria, né? Então vamos lá. Vamos lá. Ave Maria. Cheia de graça. Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim é. Então agora eu vou fazer um decreto que a Doriana Tamborini compartilhou, semana retrasada, que é um decreto para todos os trabalhadores da luz. Eu quero agora que vocês mentalizem todas as pessoas que trabalham na saúde pública, eles estão precisando realmente de muita oração, de muita proteção. e eu, hoje de manhã, acordei muito cedo, 5 horas da manhã, para fazer minha meditação, e me deparei com um vídeo daquele moço Robson Pinheiro, é isso, né? Robson Pinheiro. Isso. E eu fiquei escutando ele para ver o que ele falava, porque ele é uma pessoa que tem a mediunidade, e ele disse que no planeta agora, as egrégoras que estão trabalhando de linha de frente são as Marianas, as Marias, Mãe Maria, e também o Arcanjo Miguel. Então eu peço que vocês agora irradiem uma luz bem azul em todos os hospitais, para todos os médicos, enfermeiras, enfermeiros, as pessoas que trabalham no hospital, para que eles tenham muita proteção e que a gente consiga irradicar o mais rápido possível essa enfermidade que está no planeta, tá bom? Então vocês imaginem agora, enquanto eu faço o decreto da Doriana Tamborini. Eles merecem, do fundo do nosso coração, o nosso respeito e que a gente possa sustentar essa egrégora para que eles consigam trabalhar e levar a luz para todo mundo, porque agora nós estamos precisando e dependendo da saúde, da saúde pública e das pessoas que trabalham aqui. E nesse momento eu peço também para que não tenha muita briga, porque questões políticas na internet, vamos colocar o foco na saúde, vamos colocar foco na cura, é momento de se unir, não temos que ir atrás de culpados agora, a gente tem que ir atrás de resolver o problema. E o problema agora é a união. Então certas coisas vão separando todas as pessoas, então não é momento. Eu peço isso do meu coração. Então vamos lá? Vamos lá. Eu sou, em nome da presença do eu sou de todos os trabalhadores da luz da humanidade, eu sou com a frequência acrística da mãe Maria e do Arcanjo Miguel, Amado Hilarion, Ciclopeia, Virgínia, Elohim, Arcanjo, os sete Arcanjos, que tragam cura, rejuvenescimento, regeneração para todos os portadores da luz do planeta neste dia. E para todos os médicos, todas as pessoas que trabalham para a saúde, nessa hora, nesse tempo e nesse espaço, nos seus corpos mentais, espirituais e da alma. Purifique-os pela ação ardente das salamandras e serafins, que a matriz de cura, regeneração física, seja precipitada em todos os portadores do planeta Terra. Poderosa estreia e pureza, poderosa estreia e pureza, poderosa estreia e pureza. Prendam seu círculo cósmico, a espada do fogo azul, ao redor de todos os vírus, micróbios nocivos, especialmente o coronavírus, covid-19. Dissolva, destrua e descri. Dissolva, destrua e descri. Dissolva, destrua e descri. Remova todos os vírus da face da Terra. Amada estreia, vá ao futuro. E prenda a aspiral e dissolvendo o núcleo de qualquer pandemia e surgimento de infecção resistente a medicamentos e, de nova forma, a doença agora. Trilhões e trilhões e trilhões de megatoneladas de raio azul protejam e limpem todo o nosso planeta para sempre. Trilhões e trilhões e trilhões de megatoneladas de relâmpago do raio azul de Deus removendo interruptamente todos os vírus e bactérias da humanidade agora e para sempre. Invocamos, amado Arcanjo Miguel, que venha com 100 milhões de legiões dos anjos do raio azul violeta remover todas as doenças, vírus, bactérias do planeta. Que a cruz do fogo azul queime ao nosso redor, ao redor das nossas famílias e amigos, ao redor de todos os portadores da luz do planeta, de todos os médicos, enfermeiras, pessoas que trabalham em hospitais, postos de saúde. Invocamos o manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel sobre mim, sobre minha família, sobre todos vocês, a cada decretador e trabalhador da luz do planeta por 30 dias. Que assim seja, assim é. Gratidão, Doriana Tamborini, por compartilhar esse decreto. Então é isso pessoal, a gente precisa da ajuda de vocês, façam as orações, pode ser Pai Nosso, Ave Maria, o que vocês conhecerem, façam um vídeo vocês mesmos, mandem pelo WeTransfer aqui para o TV Galáctica, que todo dia às 18 horas vamos fazer uma corrente de vibração e oração, meditação para o planeta Terra. Nós precisamos de vocês. Pessoal, vou dar uma dica bem legal, é muito importante para vocês. Vocês que falam, pô, não consegui um spray, não consegui nada para a bactéria, para o vírus, vou dar uma dica. Eu como fiz o curso de xamanismo, então está aqui a sálvia, vou ler para vocês, eu estava procurando uma erva, alguma coisa que pudesse ajudar. A sálvia é uma planta medicinal, muito especial para comunidades indígenas, já que ela ajuda a reforçar a imunidade e a resistência corporal contra a ação de vírus e bactéria. Trata-se de uma pequena planta que faz parte da família das mentas, tendo caule leitoso e folhas acinzentadas. A sálvia tem efeito anti-inflamatório, anti-intoxidante e contribui para o equilíbrio no funcionamento do organismo. Além disso, ela é uma erva que pode ser utilizada como medicamento natural para tratamento de reumatismo, síndrome de Alzheimer e entre outras doenças. A sálvia também pode ser usada em aromaterapia. Então você pode fazer aquilo que a Karen falou ontem, pegar um pouco de água, né Karen? Isso. Pegar um pouco de água. Álcool de cozinha mesmo. Álcool de cozinha mesmo. Está dando umas quedas aqui por causa da internet, é normal. Por favor, tenham paciência. Pode pegar o álcool de cozinha mesmo e vocês podem fazer o spray. Na hora que põe a mão na maçaneta, na hora que entra no carro, na hora que vocês vão na maquininha. Sempre você estando com aquele spray. Vai ajudar bastante a vocês, viu? Não é isso, Karen? Isso. Bom, eu vou falar de novo e relatar de novo que a partir de agora a responsabilidade é de cada um de vocês para que a gente consiga erradicar esse vírus, essa bactéria. Então preparem a casa de vocês com mantimentos, evitem grandes multidões, saiam com máscara da casa de vocês. A máscara, ela tem duração só de duas horas, tem que jogar fora depois. Se alguém de vocês pegou essa bactéria, essa pessoa tem que estar isolada e a roupa dela tem que ser trocada todos os dias, tem que ser lavada com um desinfetante, a pessoa tem que ficar no quarto, coloca num saco, abre a porta, entrega para a família, a família vai com luva. A sepsia é muito importante. Eu e o Dorinha, a gente quando vem do Galática, de casa para o Galática, do Galática para casa ou precisa parar em algum lugar, a gente está sempre passando álcool gel, a gente sai de máscara, nós estamos percebendo que as pessoas não estão saindo e a gente tem que se cuidar, né? Nós ensinamos a fazer também o copo, um copo, uma vida, que é batizado. Quando você prepara esse copo, precisa fazer três lavagens e essa lavagem, a gente guarda essa água, que é uma água que ela descontamina, você coloca no sprayzinho. Então, eu faço isso no elevador do meu prédio, lá tem todo o Dinox, então eu coloco em todos os lugares que todo mundo aperta o dedo, ali no corrimãozinho do elevador, eu estou sempre burrifando, porque ela consegue erradicar esse vírus. Então, pessoal, levem a sério, façam isso em casa, nós temos um vídeo aqui no TV Galática que explica como que faz, é importante. Limpem a casa de vocês com essa água, deem para os amigos, para os vizinhos, porque quando tem tecnologia nova, as pessoas não levam a sério, mas é muito importante agora. E tem comprovação científica, sim, ninguém vai ficar oxidado com o cobre, porque é uma situação diferente de preparar, é como se você fosse fazer prata coloidal, então não vai ter intoxicação de cobre, principalmente para pessoas que têm problema no estômago, que não conseguem, eu não sei as palavras técnicas, mas não conseguem fabricar o zinco, né? Porque tem problemas no estômago, o estômago não deixa criar. Quando você faz essa água, você pode criar esse zinco, né? Vitamina D é muito importante, sol. E é isso, gente, a gente quer a saúde mental, espiritual e física de todo mundo aqui do TV Galática. Então, eu e o Dorinho, a gente se compromete todos os dias, às 18 horas, oração. Então, eu dependo de vocês também para participar. E nesse momento, a gente vai vibrar pelas famílias, pelas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que nem têm casa, nesse momento. Gente, quem não conseguiu enviar pelo TV Galática, pode enviar para o Wagner Dorin. Wagner com W, Dorin com M de Maria. Pode, arroba hotmail, arroba gmail.com. Facinho. Então, a gente deixa um beijo de luz, hoje só foi o aviso e das próximas vezes vai ser realmente as orações. Oração é bom sempre ter um copinho de água. Quem gosta de polarizar, pega um cristalzinho, porque a gente está aqui jogando as frequências de amor, luz e compaixão, tá bom? Beijo de luz para vocês e até amanhã, às 18 horas. Tchau, pessoal. Obrigado, viu?